Bandidos armados invadiram uma loja para roubar, e atenção aí, olha pra você, olha o que eles estão, o camarada agiu com máscara, tomando cuidado, aquela coisa toda, olha aí pra você ver, né? Ah, e ainda ameaçou as vítimas, né? Ainda ameaçou as vítimas, deu o cara valentão, colocou as vítimas, fez a fila das vítimas, dando ordem para que as vítimas se escondessem, fossem para banheiro, aquela coisa toda. Olha aí, a forma que os bandidos agiram, agiram ao render os funcionários dessa loja, né? E aí o Leonardo Gonçalves vai trazer as informações sobre essa ocorrência pra gente aqui no Balanço Geral. Léo, boa tarde pra você. Oi, Olores, muito boa tarde pra você, meu amigo, boa tarde a todos que acompanham o BG. Esse assalto aconteceu no início da noite de ontem, nessa loja de celulares, que tá logo aqui atrás. Olores, agora, nesse momento, a loja está fechada. Como a gente vê nas imagens, os bandidos chegaram rendendo já os clientes e também funcionários e o dono desse estabelecimento aqui. E um dos criminosos estava com uma arma em punho, inclusive ameaçando as vítimas, enquanto o outro fazia o limpa. Ele estava com uma mochila, recolhendo os celulares. São celulares importados, aqueles aparelhos caros. Portanto, eles fizeram um limpa nessa loja aqui, ameaçando as vítimas com a arma botada para essas pessoas. Imagina o trauma que essas pessoas vão ficar agora. De acordo com o dono do estabelecimento, que registrou a ocorrência, tanto na Polícia Militar, também na Polícia Civil, o prejuízo aí foi em torno de R$ 70 mil. Logo depois de praticar esse assalto, Olores, os bandidos fugiram e até agora a polícia não conseguiu localizar esses dois criminosos. É, você que tem informação, porque eles vão vender isso para alguém, né? Cuidado você de receber aí a proposta, alguém oferecendo esse material. Se você sabe quem é esses vagabundos aí, ligue para a polícia, 197, que é o disco denúncia da Polícia Civil, ou 190, que é o telefone da Polícia Militar. Lembrando que só tem o ladrão, né, Léo? Porque tem o receptador. Normalmente, quando vão furtar assim, já tem até encomenda, né, Léo? É isso mesmo, Olores. Muita gente já encomenda o celular, né? E tem a pessoa que vai praticar esse assalto, ou seja, nesse caso foi um roubo de vários aparelhos celulares, aí vai vender por um preço bem mais barato. Portanto, tem que desconfiar mesmo quando a esmola é demais, viu, Olores? Pois é, e lembrando o seguinte, as empresas, os fabricantes, precisam encontrar um mecanismo para dificultar a habilitação de celulares roubados ou furtados. Obrigado, Léo, trazendo a informação desse assalto que aconteceu numa loja, olha para você ver. E eles bravos ali, agressivos, colocaram ali os funcionários, né, mandaram esconder e ainda, né, ameaçando realmente, ameaçando atirar nos funcionários.